Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nesta aula eu vou continuar apresentando os conceitos básicos do ângulo na GS Nesta aula eu vou falar sobre a ordenação de dados no ângulo A ordenação de dados no ângulo pode ser realizada através do filtro order by Lembrando que nós podemos usar filtros em uma expressão de vinculação do ângulo entre chaves duplas Ou em uma diretiva Para aplicar o filtro nós usamos o carácter pipeline, que é uma barra E podemos também fazer encadeamento de filtros A sintaxe usada para realizar a ordenação Nós definimos a expressão dentro da expressão de vinculação O carácter pipeline, a cáusula order by e dois pontos E a expressão, que é usada como critério, e a cáusula reversa, que é opcional O valor dessa cáusula pode ser true ou false Sendo que o valor false é o padrão Quando eu uso false, a ordenação é feita ascendentemente E quando eu uso true, a ordenação é feita de forma descendente Então, como exemplo, inclusive, esse código eu vou usar no exemplo desta aula Eu tenho uma cáusula ng-repeat Eu tenho aqui uma expressão onde eu estou percorrendo uma rede de funcionários e exibindo os funcionários E aqui eu tenho o carácter pipeline, order by, dois pontos E aqui eu estou definindo a expressão que é usada como critério de ordenação No caso aqui seria a propriedade salário do funcionário Aqui, como o valor da cáusula reversa está definido como false Vai ser a ordenação ascendente, que é o padrão Eu posso usar o mesmo, obter o mesmo resultado Ao invés de utilizar false e true aqui na cáusula reversa Usar o sinal de mais ou menos para a ordenação ascendente ou descendente Dessa forma, usando o sinal de mais, eu tenho a ordenação ascendente E o sinal de menos a ordenação descendente Eu vou abrir aqui o projeto da aula anterior Que foi criado no Visual Studio Onde eu defini Um arquivo HTML Na aula anterior eu usei esse arquivo filtros E nessa aula eu vim aqui em Project Deu add new item E criei aqui um novo arquivo HTML Que eu chamei de ordenação.html E copiei para esse arquivo O código aqui usado na aula anterior Onde eu removia algumas opções de filtros Então eu aproveitei aqui os dados do Array Que eu estou exibindo E a tabela Lembrando que eu tenho aqui Definida a diretiva NGAPP E eu estou definindo aqui o meu controlador Num script online Para ficar mais fácil Eu poderia ter esse script definido num arquivo Separado Num arquivo do JavaScript separado Então aqui eu tenho Definido o meu módulo O meu controlador E no arquivo HTML Eu tenho a diretiva NGAPP Que iniciei minha aplicação Angular E eu tenho a definição de utilização do meu controller Na tag body Indicando que dentro dessa tag A responsabilidade de execução é desse controlador Então Eu tenho aqui definido uma tabela Onde eu tenho os cabeçalhos nome Aniversário, sexo, salário Estou exibindo os dados Usando tag NGREPIT E aqui eu tenho O que foi feito na última aula A formatação de alguns dados Então eu vou Executar E ver o resultado Atual aqui Que eu aproveitei Da última aula Então aqui eu tenho uma tabela Com dados funcionários Vamos aplicar Agora a ordenação Eu tenho a formatação de dados aqui Então para eu fazer a ordenação Eu vou aonde eu quero Aplicar O filtro de ordenação Que vai ser aqui na tag NGREPIT Então Lembrando a sintaxe Eu coloco o pipeline Coloco a causa de ordenação Order O filtro Order by Dois pontos E defino Qual é o O critério Que no caso aqui seria a propriedade Pela qual eu desejo ordenar Por exemplo Norm Eu tenho também aqui A causa reversa Que pode ser true ou false Por padrão O valor Se eu não deixar nada O valor vai ser Definido como false Então vamos definir aqui E ver qual que é o resultado Da aplicação da causa Order by Fazendo a ordenação Pela propriedade Norm Do funcionário Vamos voltar aqui na página E eu vou atualizar Olha lá Ele ordenou em forma ascendente Que é o padrão Vamos ver agora Vou voltar aqui no código de fonte E vou colocar agora O valor true Daquela aula reversa Que vai fazer a ordenação Na forma descendente Vou atualizar a página O mesmo resultado Eu poderia obter Com um Sinal de mais ou menos Por exemplo Mais é o valor padrão Estou colocando aqui Apenas para reforçar A hora que atualizar Vai ordenar na forma Ascendente E Menos Na forma Descendente Tá? Muito bem O que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou criar aqui Um select option Onde eu vou exibir opções De ordenação De forma que O usuário possa escolher Por qual Propriedade Ele deseja fazer a ordenação Então pra isso Eu vou remover aqui Eu não vou deixar mais fixo Eu deixo fazer isso dinâmico Então pra fazer isso Eu vou vir aqui Eu vou colocar aqui Um espaço E vou definir Ordenar Por E aqui eu vou colocar um select Para fazer a vinculação Do valor da coluna Na minha view Com o meu model Porque eu quero que isso seja dinâmico Eu vou usar a diretiva NG model Tá? Eu vou definir aqui O critério Pelo qual eu vou ordenar Que vai ser o nome da coluna Vou chamar coluna só Tá? Então a diretiva NG model O que que ela faz? Vamos ver aqui na documentação Do Angular Olha A diretiva NG model Ó Ela vincula um input Um select Que é o nosso caso Ou text Tiaga Ou qualquer Controle de formulário Customizado A uma propriedade Do escopo Tá? Que é criada E exposta por essa diretiva Tá? Olha aqui as responsabilidades Da diretiva NG model A principal Uma das principais É vincular O view ao model Tá? Então é isso que nós estamos fazendo aqui Quando eu defino aqui Esse nome Coluna NG model Tá? Eu estou vinculando a minha view Ao meu model Se essa propriedade não existir Ela vai ser criada Tá? Mas nós vamos definir então Aqui no nosso Na nosso controlador Vou definir no escopo Essa propriedade E vou definir um valor padrão Que vai ser o nome Tá? Então agora Eu tenho aqui A diretiva NG model Fazendo a vinculação Do valor Da propriedade Que eu defini Coluna Né? E ela está definindo No escopo Então Como o valor padrão Igual a nome Tá? Muito bem Agora Eu vou definir As opções Aqui, né? Vou dar Tem um select aqui E vou definir Quais são as opções Então Option Valor Tá? A primeira opção Vai ser o nome Vou ordenar por nome Ascendente Que é o padrão Depois Eu vou ordenar Por nome Descendente Pra você ver Opa Então aqui Eu tenho que colocar O valor de menos Ali Depois Eu vou ordenar Por Sexo Ascendente Sexo Ascendente Depois eu vou ordenar Por salário E depois Por data de nascimento Então assim Nós temos opções Para todas As colunas Tá? Então aqui vai ser Sexo Aqui vai ser Salário 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 Descendente Então pra isso Quando é descendente Eu tenho que colocar Um menos aqui E aqui seria Nascimento É o nome Aqui eu tenho que colocar O nome da propriedade Nascimento Data de Nascimento Ascendente Muito bem Então eu já defini Aqui minhas opções De ordenação Tá? Onde eu estou Vinculando a propriedade Coluna Com o valor Padrão Nome Definido aqui No meu escopo Tá? Então a vinculação Entre o valor Da propriedade Definido no Vio Com o valor Com a propriedade Do Model É feito pela Diretiva NG Model Certo? Como eu ainda Não definia A expressão De ordenação Se eu salvar E executar Vamos ver aqui Deixa eu vir aqui E executar Ordenação Né? Vamos lá Tá aqui Eu tenho aqui As opções definidas Mas ainda não tem Nada funcionando Porque não definia O valor Da Expressão De ordenação Então vamos lá Então eu vou fazer isso Na cáusula NG Repite Então para isso Eu vou definir O pipeline A cáusula Order by Dois pontos E aqui eu vou colocar O que? Eu não vou colocar Mais fixo Né? Assim como eu tinha feito Né? Eu defini na propriedade Eu vou definir O valor Da propriedade Coluna Que está Sendo recebido aqui No meu módulo Pela propriedade NG módulo Que está Vinculada ao select Então quando o usuário Selecionar Qualquer opção Aqui no select O que a diretiva NG módulo Vai fazer? Ele vai Ó Vincular O valor Do select A propriedade Do escopo Tá? Que está definida Aqui O valor Padrão É nome E isso vai Se refletir Aqui Tá? E eu vou ter A ordenação Atualizei Vamos ver Isso em execução Voltar aqui Para o meu Aqui né? Deixa eu fechar Isso aqui Então eu vou Atualizar Olha lá Já ordenou Por nome Que é o padrão Nome Ascendente Nome Descendente Né? Sexo Ascendente Salário Descendente 57,45 E Data e vencimento Ascendente 45,57,65,75,85 Então é assim Que nós fazemos Podemos usar A cláusula Order By Na próxima aula Eu vou mostrar Como nós podemos Fazer essa ordenação Apenas clicando No nome das colunas Definindo aqui Nessa tabela Então até a próxima aula Então até a próxima aula